Que absurdo aí pra porta? Que juizinho! Eu vou nem amarelo, goleiro, cara. Olha o seu f*** aqui, eu tô no ar. Eu nunca tinha visto isso. Que absurdo! Que que é isso? Colega de preso. O colega de preso que agrediu o ar. O mal do juiz. Que que é isso? É, eu não esperava. Ah não, eu vou ter que ir lá, vai então. Vai junto com o nosso livro, não é? O nosso livro tá cheio de história. Olha a potência desses caras. Olha, não, saiu o bolo. Crê, pô. Carro!